A CIDADE NO BRASIL Seu pai disse para dar isso a vocês quando fossem maiores de 16. É um cajado de bruxo. O papai era um bruxo. O seu pai era um contador. Da Disney e Pixar. O feitiço traz ele de volta. O quê? Voltar, tipo voltar à vida. Isso não é possível. Ah, é sim. Com isso. Eu vou encontrar o papai? Uau, pés. Vou te ajudar. Pai, não. Pai? Ah, só pernas. Que eu me lembro que o seu pai tinha a parte de cima. Ah, e o que foi que eu fiz? Oi. Em breve. Só temos 24 horas para trazer o resto do papai de volta. Vamos sair numa missão. Ah, eu curti. Vamos nessa. Dos criadores de Toy Story, Os Incríveis e Viva a Vida é uma Festa. Eu iria pela passagem do perigo. Mas a via expressa é mais rápida. Não a longo prazo. Tá. Vai, vamos. Ferrou, 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 ferrou. Dois irmãos. Cuidado. Pode ter armadilhas. Unicórnios. Uma última chance. Para o negócio funcionar como deve, você vai ter que praticar sua magia. Abra os braços, separa os pés e avança só a coluna. Os ombros. Eu tô tentando focar. Foca. Esquece. Barry. Ferrou. De trazer a magia de volta. O que foi agora? Criar e pontem. Essa magia cria uma ponte e você anda nela. Se você pensar que a ponte tá aí, ela tá aí. Você vai conseguir. Dois Irmãos. Uma Jornada Fantástica. 5 de março nos cinemas. O que foi agora? A CIDADE NO BRASIL